E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Granny Resurgence, então vamos lá gente, vamos ver aqui as opções que nós vamos colocar hoje. Eu vou colocar, deixa eu pensar aqui, Item Table, Weapon Table, eu vou colocar galera Grandpa, tá, vou colocar Granny Grandpa. Deixa eu ver aqui, vou colocar o robô, gente, o robô maluco lá, vou colocar, vou colocar na posição 3, tá, vou colocar na posição 3. Não sei o que é esse minigame, tá, vamos deixar pra testar isso depois e vamos lá, né. E o que é esse VS e INC, gente, coloca aí que eu não faço ideia do que seja isso, tá, não faço ideia. Tem como você colocar Trap também e depois a gente vai ver isso. Meu Deus, gente, robô, velho maluco, Slendrina, eu não sei se eu coloquei Slendrina, eu acho que eu não coloquei, né galera, eu coloquei, eu não tô lembrando. Pra quem não sabe, temos a Slendrina aqui agora, o problema é que a querida da Slendrina, ela é meio estranha, porque ela às vezes ela não ataca a gente, sabe, eu não entendo muito bem. Tá, vamos lá, deixa eu ver onde é que tá a véia, tá, não tem ninguém aqui, então, vamos lá galera. Vamos colocar aqui, ó, a véia não tá aqui, ok? Vamos soltar aqui a Angelina e querida, ó, aqui não tem nada, né. Tá, vou tentar vir pra cá então, o vaso do Grandpa tá no jogo, é que eu não vi o vaso do Grandpa, gente, até agora, ó. Aqui, ó, aqui a gente tem a chave do carro, eu vou pegar e vou colocar, ó, Slendrina não tá aqui não, claro que a demônia tá aqui, vocês acharam que eu não ia colocar ela, né. Tava ali, vocês viram a capeta? Tava bem ali atrás, daqui a pouco vocês vão poder ver ela, ó, a véia tá aqui, gente, a véia louca. Por que que a véia louca não foi pra ela não se mexer, ó, ela tava parada ali? Estranho, né? A véia louca não se mexeu, gente. Tá, eu vou pegar, galera, o negócio aqui, tá, eu vou pegar, ó, cadê o negócio? Eu quero o urso, pra gente ver se o véu tá aqui, ó. Foi, galera, peguei e corre, hein, que tá vindo, tá vindo o povo. Tá, eu vou descer, né, vou descer aqui, ó, desci. Foi, galera, peguei o urso. Grandpa com o Shoshika ainda por cima, gente, Grandpa com o Shoshika. Tipo, o Gwen Revamp, né, também tem o Grandpa com o Shoshika. Só que nesse aqui, a gente tem umas diferenças, né, porque aqui a gente pode botar o robô. E eu não vi robô nenhum até agora, né, vamos ver se esse robô tá aí mesmo. Ou se é sacanagem, porque eu não vi robô. Tá, ó, tem esse bug aqui, galera, que a gente não consegue pegar as coisas, ó. Tá, foi, consegui pegar. Cadê, gente, o robôzão maluco? Eu não tô vendo nada aqui, deixa eu ver. Olha, galera, o robô. Robô, você tá... Ó, o robô, ele faz barulho? Faz barulho, gente. Ó só, galera, o robô. Galera, novo robô aqui na Gwen, tá? Ele vai chamar os véus pra cá, muito provavelmente, deixa eu ver. Ó, ele tá aqui, ó, robô. Dá uma trégua. Tá, ó. Ó, meu Deus. Véu, dá uma trégua. Véu, mata a véia. Mata a véia, véu. Mata, 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 mata. Mata, véio. Caramba, gente, o véu não matou ela. Que saco, grandpa. Atira na véia. Por que que ele não atira, gente? Ele não atira. Eu pensei que ele ia atirar na véia, ele não atirou. Tá, vou pegar o urso, então. Galera, só eu que pensei que ele ia atirar na véia, ele não atirou, né? Será que ele é esperto nesse aqui? Que esperto que esse véu é um jumento? Como é que ele não atirou na véia? Não sei. Tá, vamos lá. Deixa eles perderem aqui a raiva, que a gente vai lá pra cima. Eu queria que ele tivesse atirado na véia, né? Meu sonho, você vai atirando nessa véia. Ô, Jlendrina. Querida. Vamos dar um pouco de privacidade, né? Entrando na passagem dos outros, tá louca? Cês viram isso? Ai, maravilha, né? Maravilhoso. É melhor se esconder aqui. Deixa a véia passar aí, que a gente vai. Tá vindo a capirota, ó. Tá passando ali bem devagarzinho, foi. Passou, ó. Eu, o véio... Será que o véio me viu, gente? Eu ouvi o véio ali, não sei se ele me viu. Tá, ele não me viu. Ainda bem, vamos lá. Ó, galera, a gente não consegue fechar as portas, ó. Vou mostrar aqui, ó. Cê não consegue fechar as portas de novo. Mas mesmo assim, o moji, ele é muito bom, tá? Ele é incrível esse moji. Mesmo você não conseguindo fechar, ó. Sá, Jlendrina. Caramba, vou morrer pra Jlendrina, mano. Ela deve matar, né, gente? Porque nos outros jogos, ela sempre mata. Caramba, ela tá vindo aqui, a véia. Tá, eu vou me esconder aqui, então. Tá, já abrimos aqui. Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos pular aqui agora. Pulei. Cadê o Grandpa? Não tá aqui. Vou descer. Caramba. Caramba. Galera, eu não tô usando o modo de itens na mesa porque eu acho muito roubado, tá? Tem um modo de itens na mesa, né? Que é um negócio que tem aí que você consegue ter um monte de arma aqui. Só que, gente, vamos combinar, né? Qual é a graça de você jogar com um monte de arma na sua frente, gente? Isso é coisa de gente noob. Eu não quero, tá? Eu quero dificuldade pra gente se divertir. Não quero coisa fácil, né? De arma tudo. As armas, tem um mod que você escolhe um monte de arma, gente. Pra facilitar a sua vida, pra você não precisar se esforçar. Ah, ó. Tem um vaso sim aqui, ó. Só que eu quero me esforçar, tá? Eu quero me esforçar nesse jogo aqui. E eu quero tentar vencer ele sem usar armas. Lá da mesa, né, gente? A gente pode usar armas normais que estão no jogo. Ó, o véu deve ouvir isso aqui, né? Eu acho, ó. Então, galera, tem um vaso maravilhoso. O vaso é tudo que eu queria. Porque no extremo, quando a gente for jogar no modo extremo, vai ter um vaso pra ajudar a gente. Estamos explorando o jogo, né? A gente ainda vai pegar a armada do véu. Tem muita... Ó, eu queria... Mano, não é possível um negócio desse. Vocês lembrem onde tá que tá, hein? O que eu vou fazer agora, gente? Eu queria pegar a armada do véu. A gente precisa pegar a chave do esgoto, então. Vamos lá. Eu tô explorando o jogo, né? Tô vendo aqui o que dá pra fazer ainda. Quero ver se dá pra matar o Aguene com o Grandpa, né? Atirando nela. Não sei se dá. Não sei se é possível. Eu vou tentar fazer isso, gente. Eu quero ver se a gente consegue. Nossa, vamos pegar aqui o negócio, ó. Tá vindo o véu pra cá, gente. Meu Deus do céu. Pra onde que ele tá indo? Ai, caramba. Opa! Ô, Grandpa, querido. Vamos ter calma aí, né? Meu Deus do céu. Precisa disso? Esse Grandpa aqui tá louco. Pior do que no outro jogo, né? Eu nunca vi ele atirar assim. Vida louca, gente. Ele atirava, mas ele atirava mais... É, com calma, né? Nesse aqui ele tá a vida louquíssima. Tá, vamos lá. Eu vou pegar a arma, gente. Pra eu testar. Eu vou matar o Grandpa pra pegar, galera, a arma dele. Ó só, vamos lá, ó. O robô do capiroto tá aqui, gente. Tô nem aí, o robô. Vamos lá, galera. Pulei. Aqui tem o quê, ó? Era por isso que eu queria vir pra cá. Por causa da chave da arma. Entendeu, galera? A chave da arma pra gente matar o véio. Pegar a xóxiga e matar o robô, entendeu? E eu quero matar... Nossa, tá dando uma queda de FPS maravilhosa, né? Gente, a Slandrina tá em cima do barril, mano. Ô, Slandrina, tudo bom contigo, querida? Tá passando mal? Tá, vamos lá. A Slandrina tava em cima... Nossa, é tão difícil falar Slandrina. Eu acho difícil. Quando eu falo, dá um bug na minha fala. Não sei se é porque eu tenho dislexia. Não sei, gente. Slandrina. Tá, agora falei certo, tá? Deixa de ser jumento, Lucas. Vamos lá, galera. Eu vou pegar aqui a arma pra matar esse povo. Porque eu quero matar o véio e quero tentar pegar, gente, a arma dele, né? Tá, vamos lá. Vamos vir pra cá, então, ó. Vamos fazer o negócio aqui, o truque do osso pra chamar eles. Vamos pegar aqui, ó. Peguei o negócio. Tá vindo. Vem. Toma. Tá, foi. Morreu. Tá, vamos matar agora a véio trouxa, ó. Toma, Granny. Peguei a xóxiga do Grandpa. Tem munição, né, galera? Aqui embaixo. Peraí, vamos levantar, né, Lucas? Vamos levantar. Vamos pegar munição. Aqui, ó, munição. Gente, eu gostei muito que os itens, eles brilham. É tão legal. Peguei, galera. Peguei munição. Vamos lá. Vamos matar o robô pra ver, né? A gente consegue quebrar o robô. E eu quero ver se dá pra quebrar o robô mesmo nesse aqui, que nem no Gwen 3. Que esse robô aqui é do Gwen 3, né? Acho que vocês já sabem disso. Ó, vem cá, robô. Robô, vem. Robô tá louco. Vamos, robô. Vamos, meu filho. Tá, foi. Ué, não quebrou não, gente. O robô... Nossa, esse robô é forte, né? Esse robô é... Não, ele tá com fogo. Eu acho que eu preciso só de mais um tiro pra matar ele. Peraí. Vou pegar ali o negócio. Gente, não tem munição ali, né? Que estranho. Galera, vocês viram munição ali? No Gwen Revamp tem munição lá na TV, né? Lá nos outros cantos também. Eu não vi. Estranho isso. Tá, eu vou matar ele aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver se vai funcionar aqui, ó. Ó, galera. Quebrei o robô, gente. Destruí o robô. Gostei. Consegui matar o robô, galera. O que é que eu vou fazer agora? Agora, gente? A gente precisa de quê? Precisamos. Ó, tô ouvindo a vé, hein? Tô ouvindo a vé do demônio. Tá aqui já. Vou pegar o osso. E vou, galera, tentar ver... Se aqui tem alguma coisa aqui no... No quintal, né? Vai que tem alguma coisa aqui. Ô, ô, slendrina. Gente, essa slendrina é muito desaforada, né? É uma desaforada essa aqui. Ó, a querida aqui, ó. Tá, vamos lá, galera. Vamos ver se aqui tem alguma coisa, né? O número. Precisa achar o número pra ir no esgoto. Pegar as coisas lá. Deixa eu ver, ó. O número não tá aqui, galera. Cadê esse número? Ó, o véu parece que tá ali. Eu vi ele ali. Aí, ó. Número 1. Maravilha. Tá, vamos lá agora. Número 1. Agora vamos para o esgoto, né? Angeline tá no esgoto. Não coloque ela na casa, né? Porque o jogo já tá difícil. Imagina com a demônia na casa, né? Que na outra vez foi uma complicação. Ela matou a gente, não foi? Por causa de muitos problemas. Ela, tipo... Eu lembro que ela me matou. Ela me pegou debaixo da mesa. A Angeline, não foi? Ó. Tá indo lá, véu. Vamos esperar. Vamos lá. Eu já usei a chave lá, não foi? Já, já usei. Ai, meu Deus. Minha esqueda de FPS tá complicada aqui nesse jogo, viu? Tá, vamos lá, gente. Vamos pular aqui agora. E vamos pegar, então, a chave lá da aranha. Tá, eu acho... Eu também acho que o gráfico tá no máximo, né? Eu acho que eu não mudei os gráficos. Eu não mudei mesmo os gráficos, não foi, gente? Me esqueci de mudar, cara. Agora é que eu percebi. Tá, vamos lá. Eu vou colocar lá, então, o número, ó. Tá vindo a querida aqui, ó. Na outra vez ela deu trabalho pra mim, viu? Essa Angeline aí. Tá vindo, ó. Foi. Galera, coloca o que vocês preferem. Vocês preferem o Granny Resurgence? Ou vocês preferem o Granny, ó. Vamos lá, tchau. Ou vocês preferem aí, galera, o Granny Revamp, né? Que tem o Granny Revamp, tem o Granny Resurgence. Tá, vamos lá. Vamos vir aqui, ó. Vamos pegar, galera. Ué! Como é que é isso, gente? Que palhaçada é essa? Cadê a chave? Gente, a chave não tá aqui. Mas isso aqui vai explodir, não vai? Não entende? Galera, a chave não tá aqui, gente. Olha só. Eu abri, ó. Tá vazio. Que estranho. Mas o que aconteceu com a chave que tava aqui? Tá aqui, né? Essa negócio. Aí lascou, né, gente? Como é que eu ia saber? Galera, a chave não tava ali no negócio. Não.